Olha a Camila Coelho, que coisa mais linda. Falei de viagem, né, gente? Apesar da gente não estar viajando muito por aí, pouco, né? Estamos tentando encaminhar nas viagens, mas pra um look aero, né, pra uma mala de viagem, não tem melhor que leg. E olha só que legal, eu vou mostrar vários looks aqui pra vocês e a maioria deles, gente, é assim, ó, com parte de cima alongada. A Camila Coelho tá usando um tricô alongado e por cima do tricô ainda tá com um casaco, né? Porque a proposta hoje era colocar looks de inverno, mas eu tenho algumas coisas mais leves pro pessoal que tá aqui no Brasil e não tem frio, tá bom? Mas olha só, normalmente é isso, né, o tricô alongadinho e aí tem que ser alongado, alongado mesmo, gente, a ponto de tampar o bumbum. Pra realmente o bumbum disfarçar, né, não ficar aquela coisa, porque a leg, gente, não tem jeito. É, chama muito a atenção, né? Se a gente coloca com uma roupa curta, uma blusa curta, chama atenção. Por quê? Porque modela demais o corpo, né? Modela demais o quadril, então, se você é uma pessoa que tem o quadril mais largo, é uma pessoa que quer disfarçar, né, o quadril largo, o bumbum, etc., tem que ser com coisa alongada mesmo, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.